A plataforma digital para abrir o processo para buscar medicamentos para doenças crônicas e raras no Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa está ativo desde 2022. O paciente pode ter autonomia de abrir sábado, domingo, feriado, na casa dele, onde melhor convir a ele. Coloca toda essa documentação no site, seguindo todas as orientações que o site é autoexplicativo e ele já vai receber o medicamento dele, atendendo todos os critérios do protocolo. Com a ferramenta, o tempo de espera reduziu de 1 hora para 25 minutos, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Além disso, o novo formato moderno, que foi adotado pelo CEMAC, chamou a atenção e virou referência em outros estados, como Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso. Para fazer a solicitação pela plataforma www.saude.go.gov.br barra estrutura barra outras traço unidades barra CEMAC traço Juarez Barbosa, o paciente é comunicado pelo mesmo canal em até 5 dias. Qual será a data e horário de atendimento? No ato da abertura, ela tem a opção de escolher o local onde ela vai tirar o medicamento. Só que quando coloca o CEP, o próprio sistema já direciona a pessoa para o local mais próximo para ela poder retirar o medicamento. Então, a gente tem hoje seis policlínicas nas macro-regiões do estado, um em posse, Goianésia, Formosa, Quirinópolis, que esse paciente pode ir lá aplicar o medicamento também e retirar o medicamento lá. Se o medicamento for injetável, ele poderá ser aplicado na própria unidade com auxílio de um profissional. Com a aplicação do medicamento, com certeza a gente garante qualidade do medicamento que está sendo aplicado no paciente. E desperdício também, porque às vezes o paciente leva o medicamento para casa, falta energia, não conserva corretamente, então é um uso racional do medicamento mesmo. O paciente tem garantia na qualidade do medicamento que ele está recebendo e fazendo o tratamento dele.